Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, vai sair, vai sair! Vamos. contractors, geldão. Calma, 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 calma. Boa, boa, boa. Só calma. Stai, 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 stai! Boa! Balız! Balız! Düz ekuladınız, düz ekuladınız. Ustur! 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 Baba! 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 Boa mão, boa mão! Foto, só pau! Excelente pau! Boa, Spichela! Boa, Spichela! Boa, Spichela! Boa! Boa, Spichela! Excelente! Boa, Spichela! Boa! 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 Boa, Spichela! Boa! 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 Vamos, André! Acompanha, Lucas! 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 Lé! Faz o gol! Marte e Léo estão ao mesmo lado, tá? Aham. Léo! Léo! Léo e Marte! Estão ao mesmo lado, não pode! Você e o Marte estão ao mesmo lado, não pode! Go, gente! Wodê, Wodê! Go! Go! Vai! Ficando! Ficando! Tá gano! Bora, bora, bora! Leio! Wante! Wante! Você vai ficar do mesmo lado, não pode, tá? Vocês deixam ele pelo mesmo lado, não podem Marcos, você e ele estão no mesmo lado, tá? Ocupa melhor os espaços Frente para início Diagonal dele, Marcos Sai, sai Ah! Me perdi Faz gol Faz gol Bom, André Vamos consertar mais, vamos Ligado, gente Do mesmo lado, exatamente Isso, exatamente Gente, você está indo curto para lá, tá? Descrivão mais aqui, eu coloco melhor os espaços Oh, Léo 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 Ah, não, é de gol, irmão Maravilhoso, pessoal Um gol Vai, vai, vai Vai, vai, vai Para a largura, Faridh! Para a largura, para a largura! Isso! Vamos, Faridh! Um, dois, um, dois, um! Léo! Troca, troca! Adoro, Luquinha! Para a palma, para a palma, para a palma! Boa, Fichel! Para frente! Boa, Fichel! Boa! Boa! Boa, Bebe! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Atriz! Pra cima! 3, 2! Vai! 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 Boa, cara! Boa! Boa, professor! Boa! Boa! Boa, professor! Boa, professor! Boa! Não foi nada, professor! Meu Deus, meu cara escorreria boca! Porra de ver, cara! Caralho! Caralho! Para escorrer gol, professor! Três minutos. 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 Três minutos.